Oi pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês como fazer porta-recado, é muito fácil, você pega primeiramente o óleo, unta todas as forminhas, essas aqui são de iogurte que a gente usou, você passa a óleo em todas elas, para não grudar o cimento, unta todas elas, você pode usar a embalagem que você tiver aí, qualquer embalagenzinha, essa pequenininha aqui que veio com molho, de chambinho, pode usar copinho descartável também, você unta todas elas com óleo de cozinha, certo? Olha só, passa óleo senão vai grudar tudo, é muito fácil gente, bom depois que eu untei, agora eu vou misturar o cimento com a água, gente aqui tá o cimento, você põe o cimento na vasilhinha, põe a água, põe a água, tá mexendo, põe a água, tá mexendo, gente, eu ponho um pouquinho de cola, cola branca, mistura, põe um pouquinho de detergente, de lavar a louça mesmo, mexe, 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 um pouco mais, porque tem bastante embalagenzinha né, para encher, muito fácil gente, é só misturar água no cimento, pouquinho de cola, pouquinho de detergente, não esquece de juntar as vasilhinhas, para não colar o cimento na hora de soltar quando estiver seco né, fica mais fácil, você deixa aí uns três dias secando, ficar bem firme, vou pôr mais, porque eu sei que não vai dar isso aqui, não mexo, vou colocar no cimento, não tem medida certa não gente, não mexe, mistura bem, mistura bem, e vamos, e mais de cola, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bate gente, para sair o ar, tá, dá batidinha assim ó, com as bolinhas de ar no fundo, e esse ó, quando já estiver endurecendo, aí coloca o clips, o clips, esses clips aqui ó, grandão, dá batidinha, tá mole né, quando estiver endurecendo, aí coloca, o clips, não pode esquecer né, você encher esse aqui do chambinho, tem um formato meio coração né, parece coração, do chambinho, aqui, esse triângulo aqui, vai querer ficar em pé, deixa ele ficar, pegar só essa raspinha né, gente, espera, espera secar por três dias tá, para ter mais segurança né, para não ficar quebrando as beiradas, para reformar direitinho, senão pode quebrar né, vou colocar esse resto, essa raspinha aqui né, só que, não pode esquecer, se ela derrota, tem um pouco mais rápido, de Ecstira, entenda, então, deu de fundo, com você, eu acho que é um tweet, gente como a massa tá mole você pode prender o clipes assim ó põe aqui dentro e põe um prendedor de roupa e vai ficar preso aqui ó e vai sair do lugar ok pessoal olha só passaram três dias estão tudo sequinho olha só já posso desenformar tudo ó que legal esse esse aqui ó triângulo esse redondinho três dias esse aqui do chambinho não tá querendo soltar mas vou ter que cortar embalagem pra ele soltar né está certo aqui ó olha que lindo ó vai soltar fofo o outro chambinho aqui vou ter que cortar também não sei porque ele não tá solto mas não quer sair só pra mostrar que vocês podem usar vários tipos de forma as coisas que vocês têm em casa entendeu pessoal vocês podem pegar um pedaço de lixa e lixar um pouquinho aqui se vocês quiserem tá olha só olha só vai dar uma lixadinha assim pra não ficar essas pontas arranhando né pode lixar em cima se quiser tá vendo aqui ó se você quiser deixar liso olha só olha só legal né esse aqui tá rachadinho também você pode passar lixa eu não passo muito não viu gente eu gosto de um negócio bem bem rústico só um pouquinho ó essa lixa aqui é 220 ah eu uso qualquer lixa que tiver aqui eu uso olha que lindo esse formato adorei então assim eu reparei que esse triângulozinho ele fica caindo olha parece que vai cair né pode dar uma lixada embaixo aqui ó para ficar mais plano mais liso acho que melhorou né vocês podem ver que o clipe ó ficou bem firme olha só e presença e põe um recadinho aqui né adorei bom vou tirar esse pózinho aqui né pois que eu lixei eu tô tirando esse pózinho porque eu vou passar a tinta então se eu não tirar direito a tinta pode soltar vocês podem fazer colorido usando as cores que vocês quiserem mas para começar eu vou usar tinta acrílica branca e todos eles depois eu vejo quais cores eu posso passar por cima entendeu então comece então comece pintando assim mesmo é normal você vai passando a tinta aqui ó eu não ponho água é muito difícil eu usar água é só quando eu coloco água é só um pouquinho fica muito aguado você põe água e fica aguado então põe não usa água não já pega tinta aqui ó olha olha ela é bem grossa olha só ela é grossa é tinta acrílica essa aqui eu comprei ali na loja ela é para piso né é muito boa então você passa tinta branca na pecinha toda para dar um fundo ok passando lá todos os lados depois eu vou passar no fundo né deixa secar e aí deixa secar para depois passar embaixo do fundo vocês pintam todas as peças se quiser tá você também pode passar uma cor por cima sem passar o branco também vai ficar um pouco diferente mas pode sim passar um azul passar um azul um amarelo logo em cima do cimento fica legal também já fiz isso eu acho um charme esses esses porta recados você pode dar de presente você pode prender você pode prender coisa mais linda eu não vou ficar falando o vídeo inteiro tá bem só em algumas partes se não ele fica muito devagar muito comprido então eu vou pintar de branco e vou variar nas cores e vocês vão ver façam do jeito que vocês acharem melhor esse já pintei até o fundo aqui vai não sei não vai borrar não sei que eu prenda em alguma coisa ali pendure em alguma coisa vou acelerar o vídeo tá pessoal aqui são as cores que vocês podem usar essa é a tinta que eu sempre uso então vocês podem usar a cor que quiser esse aqui é o PVA fosco para artesanato e esse aqui é metal PVA ele deixa uma cor metálica eu gosto muito de usar ele então vocês podem escolher tá como já tá pintado de branco agora eu vou começar a passar as cores agora eu vou começar a passar as cores vou ver uma cor legal aqui olha só esse aqui leva o azul tá duro essa cor aqui é uma cor pastel só que ela é metalizada vou usar essa cor aqui você passa por cima normalmente olha só não tem segredo não tem segredo olha só que legal olha só que legal ela tem um efeito metalizado muito legal até pra cá passa dos lados dos laterais certo gente eu tô pegando direto do frasco porque é tão pouca tinta que eu vou usar que que não vale a pena tirar do frasco gente olha que cor linda olha que simples você pinta ele todo assim deixa desse jeito dessa forma ou você pode fazer passar outras cores por cima mas depois que secar tá bom também pode passar uma segunda de mão se quiser também não é obrigatório e aí o pessoal olha que lindos que eles ficaram agora você pode deixar dessa forma ou fazer desenhos com outras cores pode passar verniz também se quiser fica ao critério de vocês e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti